Então, a gente estava trazendo aqui toda a parte de web semântica, mas eu mostrei da perspectiva de grafos, não é isso? A gente falou sobre bancos de grafos, a gente veio analisando como a gente representa o grafo, fez uma comparação com outras abordagens como XML, aí eu fiz o que? Eu peguei e disse assim, bom, como seria se eu quisesse intuitivamente construir um grafo, aí a gente foi pegando o grafo e foi transformando no que seria uma representação na web semântica. Agora a gente vai por outro caminho, eu vou pelo lado da web e vou apresentar para vocês formalmente a web semântica, o que eles pretendiam, e aí a gente vai chegar pelo outro lado no grafo, tá certo? Então, como é que nasceu toda essa história de web semântica? A história nasceu porque os caras olham a web e dizem assim, então, coisas simples são difíceis de fazer na web, até hoje. Por exemplo, se eu pegasse um problema do tipo, eu quero extrair automaticamente, eu quero saber automaticamente da web quais são os livros que estão sendo lançados neste momento. Pensem só que se isso estivesse no banco de dados, seria uma consulta bem trivial, certo? Mas na web ela não é uma consulta trivial, eu só quero saber o assunto, autor e nome. Deveria ser uma consulta bem simples, mas não é. Por quê? Porque se você pegar as páginas das editoras, você vai ver que tem lá, por exemplo, vamos lá, vamos ver quem... Vocês conseguem identificar aqui qual é o título do livro? Qual é o título desse livro aqui? É, é o ano da morte de Ricardo Reis, tá isso? Todo mundo consegue identificar? Ah, não tem pegadinha não, gente. Desse aqui. Boca no inferno. Mas como é que vocês sabem o que é o título? É que o título tem uma descrição que está focado ali e logo abaixo tem o nome de uma pessoa que eu estou entendendo que é o autor. É, é uma construção complexa de várias coisas. O cérebro humano, ele é capaz. Ele é a máquina mais poderosa que existe. De reconhecer padrões. Não há nada, em termos computacionais, que consiga fazer nada próximo ao cérebro humano ainda. Não é só por causa dos algoritmos, é por causa do processamento paralelo. A gente tem um processamento paralelo absurdo nos nossos neurônios. Então a gente consegue bater o olho em alguma coisa e pá, reconhecer um padrão imediatamente. Então você consegue olhar isso aqui e automaticamente você já vê o padrão. Você já, e tem várias coisas que te ajudam no padrão. É o contexto, certo? Você sabe o que é um título de livro, o que faz sentido. Você sabe que um negócio desse tamanho não pode ser um título de livro, por exemplo, com tanta detalhe. Você sabe que um número não pode ser título de livro, principalmente se vier com R em cifrão precedendo. Então o seu cérebro, ele rapidamente combina várias informações e pô, ele já sabe qual é o título. Na hora. E o autor também. Vem geralmente depois. E vai nas outras coisas, tá certo? Então a gente consegue fazer isso. E eu posso mudar como eu quiser a página e você vai continuar reconhecendo. Aqui, você vai continuar reconhecendo, tá certo? Ou aqui, certo? O problema... Mas o que outras vezes você está mostrando, o que é interessante, é que há uma espécie de estilo, né? Porque... e ordem também. Porque o que está em comum, esses três, é que o tipo sempre... É o que... É que tem, por exemplo, um destaque maior, que seja aí, que é um mitário, que está subunhado, e o outro lá é padrão, que está em azul, não sei o que. Não, é padrão, mas você percebe que, pelo que ele está falando, existe um certo tipo de análise que você pode fazer, que... Que é o que o pessoal de extração de informação faz. Exato. Certo? Mas quanto você consegue tirar disso? Qual é a confiabilidade? Porque, note, eu não estou querendo assim, do tipo... Vamos supor que eu... Ah, eu quero que você compre, para mim, um computador mais barato. Aí a máquina diz, isso aqui que eu estou olhando, provavelmente é o preço. Não pode, né? Ou é o preço, ou não é o preço, certo? Ah, provavelmente é o preço, então eu vou comprar, porque eu acho que é o preço. Não. Não dá. Tá? E o interessante é que a gente não tem essa dúvida. A máquina vai ter. Então, o que você está me dizendo, é que o que a gente usa em extração de informação, ela serve, por exemplo, para a Google achar páginas mais relevantes. Mas, para muita coisa, não vai servir. Porque a gente está falando de web semana, a gente está falando da máquina substituindo a gente em operações. Então, essa consulta, por exemplo, quais são os lançamentos de uma editora, com essas inferências que você está fazendo, vai ser difícil você ter uma certa precisão saber se aquilo realmente é um lançamento, é um livro velho. Ah, não. Gente para fazer extração e reconhecimento de imagem, ou de qualquer coisa, tem puzilhões. Isso aí é toda uma área. Mas aí você vai para a área de data mining, você vai para a área de machine learning, gente que fica tentando, que não é o que a gente está tratando aqui, não interessa para a gente. O que a gente está tratando aqui, é que a web, ela foi criada de um jeito que é complicado você fazer uma consulta simples, sem recorrer a todas essas coisas complexas aí. Que no banco de dados relacional, não, né? No banco de dados relacional você faz uma consulta e ele retorna para você. Imagina se o banco de dados relacional tivesse que tirar foto de uma tabela para reconhecer onde estão as colunas da tabela, para não sei o que, para não sei o que, para retornar à consulta. É o que a gente está falando aqui, né? Concorda? Então não é isso que eu quero. Eu quero fazer a consulta e ele retorna. É isso que eu quero. Qual é um dos problemas que a gente tem? O problema que a gente tem é assim, olha. Nós, seres humanos, a gente olha isso aqui e consegue ver livro, título, autor, desse jeito que vocês estão vendo aí, certo? Mas uma máquina, ela vê um bando de código de formatação, certo? Porque não tem semântica nesse código de formatação, tá? Você está dizendo que isso aqui é negrito, que isso aqui é href, tá certo? E texto cheio de linguagem natural. Então, a web, ela continua tendo muito texto em linguagem natural feita para seres humanos e não para máquinas, tá certo? Isso tudo é muito ruim para máquinas, tá certo? Porque o que acontece? As máquinas acabam ficando limitadas a apresentar documentos, certo? E não tem uma estrutura de dados que a máquina possa usar para fazer alguma outra coisa que não só apresentar documentos. Então, tem vários aspectos importantes, como, por exemplo, como é que a gente consegue saber dentro do documento o que é um livro, o que é um título, o que é um autor, etc. Esses são problemas que a gente quer resolver e que não estão resolvidos na web de hoje. Bom, então, a gente já viu isso, uma possível solução seria do HTML migrar para o XML. Alguém, por favor, fecha ali aquela porta, porque se não eu falo muito alto, eu não quero atrapalhar, sei lá, sala vizinha, alguma coisa assim. Então, por que a gente faria isso? Porque a gente sabe que no XML eu posso colocar lá nos tags dizendo o que é cada coisa, certo? Então, se a gente estivesse descrevendo essa árvore em HTML, certo? Estaria dizendo que isso é uma imagem, que tem tal largura, que tem tal altura. Então, o HTML estaria me dizendo os aspectos de apresentação da árvore, certo? O XML já melhora o negócio porque o XML já me diz isso é uma árvore. Eu já posso colocar um tag árvore no XML, se eu quiser, certo? Mas a gente já viu em vários aspectos porque o XML não resolve, né? A gente vai chegar nisso agora. Então, por exemplo, se a gente tivesse um livro, ao invés de dizer assim, fonte, href, não sei o quê, a gente poderia usar tags, né, XML para dizer isso é o título, isso é o autor, isso é o livro, né? Eu poderia escrever isso em HTML, em XML, né? E aí eu já teria resolvido esse problema de estar falando só de apresentação. Por que que isso não é suficiente? Então, esse livro aqui poderia estar sim em XML, né? E eu acho que a gente poderia, inclusive, deixa eu ver se aqui tem. Não. Tá. Aí depois tem uma técnica na web que eu não mostrei, mas você pode usar folha de estilo para transformar isso aqui em alguma coisa que você apresenta, certo? Mas por que que isso não é suficiente? Escrever o quê de um jeito? As tags. As tags. Esse é um problema. Esse é um problema. Que outro problema? Mas o que que não é padronizado? A tag e a estrutura. A estrutura. A estrutura é outra coisa importante, tá? Então, a gente já viu isso aqui, eu na verdade estou repassando. É o seguinte. E a matemática do texto também é uma outra coisa, né? Porque se o título está especificado, pode ser título de livro, pode ser título de outras coisas. Também. Contexto, né? É. Sim. Por exemplo, vamos ver a situação número 1. Título, autor e e-book. É esse caso aqui. Certo? Como a máquina deve interpretar book, título e autor, tá? Essa é uma questão complexa, tá certo? Situação 2. Título, autor e livro. Tem equivalências entre book, porque o outro estava em inglês, né? E aqui está em português. Há equivalências entre essas duas coisas, certo? O XML não consegue responder essas questões, tá? Ele não consegue te dizer como você vai interpretar os tags, porque o XML não tem esse problema. O XML não vai te dizer se tem equivalência entre esses tags. Não tem como você saber. Certo? Situação 3. Está vendo que eu estou usando aqui creator, né? Creator é mais amplo do que autor, né? O creator é quem cria alguma coisa, tá? Que pode ser um autor. Mas um pai pode ser um creator de um filho, por exemplo, né? Pode ser uma coisa mais ampla. Então, qual é, por exemplo, a relação entre book e publication? Entre autor e creator, tá? Então, eu preciso relacionar coisas, mas eu não tenho como fazer isso em XML. Então, o XML já me ajudou um pouco, mas falta coisa para ele me ajudar. Olha, a situação 4, essa eu já tinha mostrado para vocês. Vamos pegar um caso simples. Eu quero dizer que o Sr. Horácio é autor da página tal. Eu quero dizer isso em XML, certo? O Sr. Horácio é autor dessa página. Então, a gente já viu isso aqui. Em XML, isso vai gerar várias possibilidades. Eu poderia representar, sim, em XML. Então, eu poderia ter um tag para o recurso. Eu poderia ter uma referência para a página. Um tag propriedade, que é o autor. Um tag valor, que é o Sr. Horácio. Essa é uma forma de fazer isso. Mas poderia também ser assim. Certo? Eu estaria representando a mesma coisa em XML. Ou poderia ser assim. Também está representando a mesma coisa com uma outra estrutura. Ou poderia ser assim. Ou seja, o problema que eu tenho em XML é que eu tenho várias possíveis representações. Não há como dizer que essa é melhor que aquela. São opções de representação. E a máquina, se ela quisesse interpretar automaticamente aquilo, ficaria confuso. Porque tem várias estruturas diferentes e não tem um jeito padrão de você dizer o que aquela estrutura está te dizendo. Certo? Então, o XML gera essa ambiguidade, que é complicada. Na hora. Aí surge a web semântica. Quer dizer, a ideia da web semântica é nós queremos resolver essas questões. Então, o princípio da web semântica é que eu quero que uma máquina fale com outra máquina. Certo? É basicamente isso. Então, eu estou tirando do meio do caminho os seres humanos. De um extremo. De um extremo. De uma certa maneira, o que eu quero é que uma máquina possa entrar na web e fazer as coisas para mim. Automaticamente. Para eu conseguir isso, esse desafio, eu preciso de alguns princípios. O primeiro princípio se chama semântica explícita. Certo? O que vem a ser semântica explícita? Porque vocês vão ouvir muito isso em web semântica. Mas o que é uma semântica explícita? Porque, na verdade, eu posso dizer, ah, mas o XML não tem semântica explícita. Certo? O que eu quero dizer isso? Certo? O que é semântica explícita? Então, eu já mostrei esse exemplo? Cem anos de solidão? Não? Não. Cultura geral. Quem sabe que livro é esse? Cem anos de solidão. Já ouviu falar desse livro? Hã? Gabriel Garcia Marques. Morreu recentemente. Uma perda inestimável para a humanidade. Um dos maiores autores. Provavelmente um dos que eu mais... Hã? Não, não é baiano, não. Gabriel Garcia Marques, não. Ele não é nem brasileiro. Hã? É, colombiano. É, colombiano. É. Ele foi Nobel. Cem anos de solidão, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É excelente esse livro. Aliás, Gabriel Garcia Marques não escreve livro ruim. Todos os livros que eu li dele são excelentes. É, vale a pena, hein? Se vocês quiserem começar, Cem anos de solidão é uma boa opção. É, mas tem também Crônicas de uma Morte... Não, não é Crônica de uma Morte Enunciada. Essa eu li em espanhol. É, no original. Excelente também. Bom, então, nesse livro de Gabriel Garcia Marques, ele fala de uma cidade fictícia que é criada no livro chamado Amaconda. Certo? E nessa cidade fictícia, o que que acontece? Acontece que chega uma menina nessa cidade com uma doença que começa a se espalhar pela cidade. E que doença é essa? As pessoas começam a perder a memória. Mas essa perda de memória, ela é gradativa. Certo? A primeira coisa que você começa a perder na memória é que você começa a esquecer o nome das coisas. você não sabe mais o que é isso. Não sabe mais. Então, você olha e não sabe mais. Aí tem um trecho do livro que diz, bom, o Aureliano... E a ideia do Aureliano é interessante, porque tem vários personagens no livro chamados Aureliano. E você só sabe de que Aureliano está falando pelo contexto. É muito bom o livro. É um livro extremamente bem escrito. Ele teve um desafio, assim, fora do comum para escrever esse livro. Então, o Aureliano teve a seguinte ideia. Certo? Para essa questão. Porque todo mundo na cidade estava com essa doença. Certo? Ele disse, bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar cada objeto e vamos colocar uma etiqueta. Dizendo. Então, ele falou assim, bom, a gente pega lá uma TAS. Como é que se traduz TAS? Seria um pote? Seria um... TAS. Hã? TAS. TAS. Uma TAS. Isso. Aí ele disse assim, bom, eu vou pegar essa TAS e vou botar uma etiqueta. TAS. Certo? E aí eles saíram etiquetando tudo que tinha na cidade. Né? Vaca. Aí botavam um rótulo lá. Vaca. Senão você não sabia. Árvore. Aí botavam um rótulo lá. Só que aí a doença começou a progredir. Né? Então eles marcaram cada coisa. Só que a doença começou a progredir. Aí o cara olhava. Tava lá. Vaca. Tudo bem. Mas o que que se faz com uma vaca? Ou o que que se faz com uma TAS? Ele não sabia. Né? Então aí ele teve uma ideia melhor ainda. Vamos escrever o que que você faz, né? Então, essa é uma vaca. Você tem que ordená-la todas as manhãs para que produza leite. E o leite você tem que... você virar para misturar com o café e fazer café com leite. Então você botava isso preso na vaca. Pá! Porque aí você sabia o que que você ia fazer com aquela vaca. Certo? É muito bom. Isso é web semântica. Certo? Só que no caso aqui, quem está lendo é a máquina. Então isso é semântica explícita. É você colocar a semântica de uma forma tal. Porque olha só. Nós seres humanos, nós somos capazes de reconhecer objetos e dar a semântica aos objetos. Por exemplo, você pode ver uma árvore. Certo? Você reconhece a árvore e você diz isso é uma árvore. Mas não tem nada, nenhum rótulo aqui escrito a árvore. Você reconhece que você reconheceu um padrão. Certo? E existe uma área da computação chamada Machine Learning ou reconhecimento de padrões ou sei lá o que for. Não é nem Machine Learning. Machine Learning é um subconjunto. Mas existe uma área chamada reconhecimento de padrões que é usado, por exemplo, em robótica. Que o que se pretende é a máquina vai ver uma árvore, também não tem nada escrito e ela vai reconhecer. Uma árvore. Então, o que você estava falando sobre pegar os sites, as páginas lá e olhar a página e pelo padrão de arrumação entender que isso é o título, autor, etc, etc, não é Web Semântica. É uma área de reconhecimento de padrões. Por exemplo, não é o que a gente quer fazer em Web Semântica. Certo? Porque isso exige o seguinte, a semântica não está explícita. A semântica está implícita. E aí, pelo reconhecimento padrão, você vai deduzir que isso é uma árvore. Como na página, se tiver negrito e no topo, deve ser o título. Mas não está explícito, está implícito pela análise do conteúdo. Certo? Não é isso que a gente quer fazer na Web Semântica. O que a gente quer fazer na Web Semântica é pendurar uma plaquinha árvore. E dizer para que serve. E dizer para que serve. Certo? Então, de tal maneira que a máquina vai chegar aqui, ela não precisa reconhecer nenhum padrão. Está escrito lá, explícito. Isso é semântica explícita. É, de alguma maneira, você colocar explicitamente isso é uma árvore. Certo? E para que serve? Bom, a gente vai seguir um caminho agora para entender como é que a gente faz isso. Porque não é trivial. mas a gente é só para vocês entenderem. Semântica explícita é um conceito da Web Semântica. Certo? Outro conceito, vocabulários controlados e universais. A gente já brincou um pouquinho com isso. Está certo? E o que é um vocabulário controlado e universal? Eu já tinha falado de vocabulário controlado que é uma das formas mais efetivas de você fazer duas partes conversarem entre si. é você controlar os termos que você usa na conversa. Certo? Então, você vai ver vários trabalhos científicos falando que o vocabulário controlado é um modo efetivo de você acrescentar um layer semântico sobre o que você está fazendo. E aí já é um primeiro passo em direção à semântica explícita. Certo? Por quê? Porque na verdade nós seres humanos usamos isso. Nós usamos vocabulário controlado para poder compartilhar entre nós semântica. Certo? Por exemplo, se eu falo a palavra avião. Certo? Vocês não precisam ver um avião. Vocês não precisam desenhar um avião. Eu estou usando o vocabulário controlado que é a língua portuguesa que todos nós concordamos sobre o que é para transmitir para vocês alguma semântica. Certo? Então, quando eu falo avião ninguém vai pensar num rinoceronte. Certo? Tá? Por que não? Porque avião é avião. A gente concordou que avião é aquele negócio que voa. Que tem uma hélice. A gente concordou com isso. É isso que é o vocabulário controlado. Mas para isso a gente precisa ter algum controle para que a gente diga essas são as palavras do português e para cada palavra isso significa isso, significa aquilo, significa aquilo. A gente precisa controlar o vocabulário. Então, é isso que está dito aqui. O vocabulário controlado é uma forma de você criar uma layer, uma camada de interpretação da semântica entre o termo e o usuário. Certo? o termo que o usuário entrou e o banco de dados que está por baixo. Certo? Então, como é que eu chego daquilo que o cara quer para o banco de dados que está aqui embaixo? É o termo vocabulário controlado. Certo? Isso pode ser uma lista organizada de palavras, de frases ou de sistemas de notação. Tá certo? E alguns autores consideram um vocabulário controlado um subconjunto da linguagem natural. E aí tem aquela frase que eu já falei do Tim Berners-Lee que diz que as URIs são uma forma de você criar um vocabulário não apenas controlado, mas universal. Certo? Porque agora eu posso fazer com que não apenas uma pessoa ou um conjunto de pessoas compartilha aquilo, mas agora eu posso abrir o URIs e entidades no mundo inteiro podem concordar com o uso daqueles termos no vocabulário controlado. Então, é como eu disse é o seguinte, eu posso criar um termo title, por exemplo, a este termo eu posso associar uma URI e várias bases de conhecimento ou seja lá o que for, podem se referir a este termo para dizer todos nós concordamos que isso representa a título. Certo? Então, vamos voltar ao nosso problema inicial, aquele que eu restatei no começo e vamos entender como este problema seria, este problema seria resolvido se nós estivéssemos falando da web semântica. Está certo? Então, se o nosso vocabulário é controlado, significa que tem um lugar central onde eu posso definir cada coisa, onde eu defino o título, onde eu defino o autor, onde eu defino o livro. Certo? E ao invés de cada um ter os seus tags, todos eles poderiam se referenciar ao mesmo cara. Então, todos eles, olha o namespace, né? E isso é muito usado na web semântica. Você tem um namespace do seu vocabulário controlado, que na verdade está associado a uma URI, né? E você pode fazer todo mundo agora usar os mesmos termos, que são controlados pelo meu vocabulário e que eu vou associar a uma semântica explícita. Então, eu conseguiria resolver esse problema fazendo todo mundo usar os mesmos termos. Mas, um dos problemas dos seres humanos é que nós não, é muito difícil fazer todo mundo concordar. Certo? Ah, André, ele é muito bom se todo mundo usar esse mesmo vocabulário, mas francamente não vão fazer isso. É verdade. Não. E tem uma outra coisa. É muito difícil você criar sempre uma coisa com a precisão que todo mundo precisa. Certo? Às vezes o cara está fazendo uma página, mas isso aqui não é só um livro, isso é um pouco mais do que um livro. Isso aqui é uma outra coisa, mas não tem um termo, né? Então você vai ter que agora começar a criar todo um sistema de conhecimento que permita criar coisas mais genéricas, coisas mais específicas, relacionar coisas, sinônimos, etc. Aí a gente vai falar de relações, taxonomias e ontologias. Então vamos começar a pensar em como a gente relaciona termos. E isso é um outro papel da web semântica. Certo? Por exemplo, vamos supor que eu não consegui fazer todo mundo concordar em usar um vocabulário controlado, mas eu tenho dois vocabulários controlados, vamos supor. Tá certo? Um que foi criado por uma comunidade que está em português, outro que foi criado por outra comunidade que está em inglês. Certo? Bom, note, então, o que eu tenho aqui é uma segmentação. Certo? Eu tenho dois vocabulários controlados. Note, eu não abri mão do vocabulário controlado, eu ainda estou falando de vocabulário controlado. Certo? Só que o que eu estou dizendo é que eu não consegui um único vocabulário controlado universal. E agora? Agora, na web semântica, e eu vou mostrar como a gente vai fazer isso, a gente vai começar a usar a perspectiva de gráfico. Certo? Cada nó do meu vocabulário controlado, cada elemento do meu vocabulário controlado, é um elemento que tem um endereço universal que eu posso acessar de qualquer lugar. E eu posso ligar qualquer coisa com qualquer coisa. Certo? Então, agora eu vou ter um mecanismo de dizer que isso é o mesmo que isso. Isso é o mesmo que isso. Isso é o mesmo que isso. Então, mesmo se eu tenho dois vocabulários, eu consigo relacionar esses dois vocabulários. Certo? Eu começo a criar relações. Eu vou mostrar para vocês que existe um recurso chamado same as, que eu faço exatamente isso. Tá? E mais, este termo que eu estou usando para dizer que isso é a mesma coisa que isso, também faz parte de um vocabulário controlado. Eu mostrei isso um pouco para vocês. Então, existe um outro vocabulário que é o vocabulário que eu vou usar nesses termos para fazer as relações, que é onde está definido que mesmo o que é um termo de um vocabulário controlado. Certo? Eu resolvi dois problemas, mas eu ainda tenho mais um, que é o seguinte. Aqui teve um cara que usou um negócio que é mais genérico. Creator é mais genérico que author. Não é tão específico. Certo? Publication é mais genérico do que book. Então, não se trata apenas de fazer uma relação e isso é igual àquilo. Eu preciso ter uma coisa mais sofisticada. Não é? Aí entram as relações do que a gente chama de uma taxonomia ou relações taxonômicas. O que são relações taxonômicas? Eu quero dizer que esse termo, por exemplo, é mais genérico do que esse. Então, esse termo especializa esse. Esse termo especializa este. E esse aqui é o mesmo que esse. Então, eu consigo agora definir entre os termos relações taxonômicas. que a máquina pode usar para fazer interpretação do assunto. Por exemplo, eu estou fazendo uma busca de todas as publicações de Gabriel Garcia Marques. Eu estou procurando todas as publicações de Gabriel Garcia Marques. Aí a máquina foi lá e achou um livro. Certo? De Gabriel Garcia Marques. Aí a pergunta é, será que ele atende a minha busca? Aí a máquina vai conseguir deduzir que um livro é uma especialização de uma publicação. Então, atende ao que eu estou procurando. Certo? Ok? Bom, então, esses são os fundamentos. Mas como é que isso vira a Web Semantic? Aí agora vamos falar de linguagem. Eu já mostrei para vocês essa pilha. A gente já viu aqui Unicode, já falou de URI, já falou de XML, namespace, XML esquema. Agora vamos subir na pirâmide. A gente vai falar desses dois caras aqui. O RDF mais RDF esquema e o OWL que é o vocabulário de ontologias. Certo? Que no fundo para mim deveria ser a mesma coisa. mas bom, então, o XML ele acabou assumindo o papel de ser o cara que resolve os problemas do ponto de vista da sintaxe. Como você representa a informação, como você coloca isso dentro lá do sistema, tags, etc. E ele é muito bom nisso. Certo? Então, eu consigo usar o XML hoje para fazer intercâmbio de informações do ponto de vista sintático. como é que eu escrevo uma data? O XML resolve isso para mim. Tem só um jeito de escrever data em XML. Então, isso funciona muito bem. Então, do ponto de vista da sintaxe da coisa, o XML é ótimo. Certo? E o RDF e o OWL eles foram, eles passaram a assumir o papel de resolver o problema do ponto de vista semântico. Então, o XML é bom sintaticamente, mas não semânticamente. Então, o RDF e o OWL vão resolver o problema do ponto de vista semântico. Certo? Então, o RDF, o que que é? Resource Description Framework. Ele é, ao mesmo tempo, um modelo e a gente viu há duas aulas atrás um modelo de grafos que o XML tem, o RDF. Então, o RDF tem um modelo de grafos por trás dele. Tá certo? Mas ele também é uma linguagem. Tá certo? Uma das vantagens dele é que ele vai representar o conhecimento ou as descrições de forma homogênea. Então, a gente vai acabar com aquele problema que o XML tinha de ter várias maneiras de representar a mesma coisa. Certo? Ela foi criada para que as máquinas possam consumir o que é representado em RDF e ela atua sobre problemas de interoperabilidade semântica. O que é uma interoperabilidade? Vamos lá. Quem é que sabe me dizer? Bom, eu posso falar de interoperabilidade. Certo. Você tem, por exemplo, dois dispositivos que tem padrões diferentes e isso acontece e aí você tem alterabilidade para computar, porque esse padrão é diferente. Quando você tem dois dispositivos que o mesmo fabricante tem o padrão o mesmo padrão, essa interação é que facilita a interoperabilidade em termos. Isso. Isso seria interoperabilidade? Qual é o nome? Átila. Átila. Esse exemplo que a Átila deu é um exemplo. O que é interoperabilidade? A palavra interoperar significa operar entre duas coisas. Oi? Ou o meio pelo qual diferentes formatos ou composições distintas possam abstrair em âmbito de qual são os comunicados? É, isso pode ser, essa é uma visão interessante. Essa é uma visão interessante. Como é que se abstrai aquilo ali? Mas o que vem a ser uma interoperabilidade sintática? Vamos tentar um exemplo de uma coisa que não tem interoperabilidade sintática para depois entender o que seria uma interoperabilidade sintática. Coisas que não têm interoperabilidade sintática. Alguém aqui já desenvolveu coisas distribuídas? Já? Como é teu nome? Luiz. Luiz. O que você desenvolveu distribuído? Eu não desenvolvi mesmo, mas fiz a questão de arquitetura e tudo isso. A gente desenvolveu o sistema de social-referência e tal. Então a gente criou vários componentes e componentes onde tinha separado a vista, os serviços, o acesso a dados e tal. Em cada camada tinha acesso tipo de serviços para que as camadas derribam. Não, a interoperabilidade não era horizontal, era distribuída a arquitetura. Para que qualquer tipo de serviço ou qualquer tipo de pessoa pudiera acessar o serviço que tinha cada camada. Mas aí você já está falando um negócio que já tem interoperabilidade. Mas às vezes, por exemplo, vamos supor, você desenvolveu um sistema distribuído em Java. Vários modos em Java. Aí o Java tem protocolos dele, RMI, por exemplo. Não sei se ouviram falar, mas é um protocolo do Java. Aí você quer fazer esse cara conversar com o C. Problema. Porque o C não fala RMI. Qual é o problema do C não falar RMI? É porque ele não entende aquele formato. O formato de representar um número inteiro para o Java é diferente da forma de representar um número inteiro para o C, por exemplo. Então ele não tem interoperabilidade nem mesmo sintática. Não tem. Bom, o XML resolve isso como? Então o Luiz resolveu o problema usando o XML. Porque quando você usa serviço web, geralmente ou você usa XML ou você usa JSON. Então, você tem o XML e o XML ele resolve isso. Porque só tem um jeito de representar um número inteiro em XML. só tem um jeito de representar uma data em XML e etc, etc. Então você resolve do ponto de vista sintático. Se a sua aplicação puder transmitir os dados de forma em XML, outras aplicações independentes da linguagem vão poder trabalhar com esses dados em XML. Então resolvemos a interoperabilidade sintática. É por isso que hoje tem vários serviços na web que dispõem os dados em XML ou em JSON para resolver problemas de interoperabilidade sintática. Mas por que isso não resolve a interoperabilidade semântica? Essa é uma questão. O que é um problema de interoperabilidade semântica? Porque mesmo assim que tenha muitíssima estrutura pode ser a pessoa que pode criar também uma estrutura com diferenças de tipo de uma pessoa que não fala isso. A estrutura depende da pessoa que cria o arquivo ou a estrutura que não é. Então mesmo assim que tenha estrutura definida para explicar a projetos também do estudo no Excel. É. Exatamente. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Tem um padrão chamado Learning Object Metadata que é um padrão para escrever objetos de aprendizagem. Certo? Bom. Eles fizeram um esquema XML todo definidinho bonitinho. Aí tem lá por exemplo tipo de atividade. Certo? Aí você pode dizer que a atividade é uma simulação a atividade é um estudo dirigido qual é o tipo de atividade educacional. Certo? Bom. Aí tinha uma lista de possibilidades lá. O que aconteceu? Aconteceu que tinha alguns tipos que não estavam lá naquele padrão. E algumas pessoas que foram usar esse padrão por aí afora precisavam de novos tipos. Aí eles criaram. O cara cria lá um novo tipo. Bom. Do ponto de vista de sintático funciona? Funciona. Tem interoperabilidade? Tem. Porque qualquer um vai conseguir ler. Agora. O que é aquele novo tipo de atividade quer dizer? Não tem interoperabilidade semântica. Não tem como eu pegar essas coisas que foram criadas e uma outra máquina interpretar aquilo ali. Não tem como. Não tem como as máquinas entre si acordarem a semântica de como elas interpretam as coisas. Então isso não tem interoperabilidade semântica. Eu não consigo padronizar a forma como as máquinas trocam a semântica das coisas. E é pra isso que foram criados os padrões da web semântica. Oi. Ela consegue ler. Então tem interoperabilidade sintática. Ela consegue ler, saber qual é a tag, saber qual é o conteúdo. Então do ponto de vista sintático não tem problema. Só que o que eu faço com isso aqui? Semanticamente como eu interpreto isso? Isso não tem. A ideia da interoperabilidade semântica é como as máquinas vão compartilhar entre elas a semântica. Dentro de um padrão comum de compartilhamento de semântica. Então, questões como como identificar dentro da página onde está cada informação. aqui o RDF ele vai fazer as inscrições de uma forma independente que não está ligado ao formato da página. Como é que eu consigo, por exemplo, saber que biologia está dentro de ciências biológicas? Eu vou usar ontologias como eu vou mostrar. E o programa vai continuar funcionando se o layout da página sofrer modificações. O modelo de dados RDF que foi criado para representar as coisas ele foi criado independente de uma linguagem específica. Eles criaram um modelo e depois eles criaram uma forma de representar isso. O XML ele é um modelo hierárquico. O RDF eu já falei para vocês ele é um modelo de grafo. Ele não é um modelo hierárquico. Por isso, para que os dois possam conviver eu preciso fazer um mapeamento. Então, o modelo de grafo do RDF é mapeado para o XML toda vez que eu quiser usar isso na web semântica. Eu tenho que fazer um mapeamento de um modelo para o outro modelo. O OWL tal como o RDF também é um modelo de grafo. Certo? Então, esses dois para mim eu sempre trato como se fossem a mesma coisa. depois eu vou mostrar em mais detalhes porquê. E aí eu preciso de um padrão de mapeamento para pegar esses caras e poder mapear eles para o XML. Mas uma coisa interessante é que eu não sou obrigado a mapear o RDF apenas para o XML. Certo? Eu posso mapear o RDF para outras coisas. Para um banco de dados, por exemplo. Eu falo aqui de um banco de dados relacional, mas agora esses lá estão desatualizados, eu posso mapear o RDF para um banco de dados de grafos. Eu posso guardar. Aliás, hoje é a melhor solução para você armazenar RDF, é um banco de dados de grafos. Certo? N3, eu vou mostrar aqui para vocês, é uma forma de representar RDF para pessoas lerem o RDF. Não máquinas, pessoas. Isso é importante às vezes para quando a gente quer visualizar lá o RDF, etc. Então, isso é para vocês terem uma visão que é o seguinte, dependendo do propósito que você vai ter para o RDF, você decide qual é o mapeamento. Por exemplo, em que situações você acha que o RDF deveria ser mapeado para um banco de dados relacional ou de grafos? Em que situação? Obrigado. Mas tem um cenário específico que entra no banco de dados. Para fazer queries. É uma boa. Quando eu estou gerenciando dados ou eu quero acessar esses dados de forma otimizada, o banco de dados é a melhor solução. Quando é que o XML é uma boa solução? Mapear para XML. Quando é que é uma boa solução? Para ter disponibilidade com o conjunto de linguagem com o conjunto de dados. É, para trocar dados. Então, por exemplo, você fez um serviço na web que você vai lá, faz uma solicitação e te manda o resultado. Certo? Então, usar o XML por baixo do RDF é uma solução boa. E o N3 vai ser bom quando quem vai ler o negócio é uma pessoa. Então, note, aqui você tem um modelo abstrato, que é um modelo de grafos que pode se expressar em várias linguagens. Você pode mapear para várias linguagens e você vai decidir que linguagem é a depender do que você quer fazer com aquele grafo. Então, vamos ver agora em mais detalhes. A gente já falou do RDF como um grafo, eu já mostrei para vocês. Só que agora eu quero mostrar mais detalhes do ponto de vista da web. Como é que você usa RDF pensando do ponto de vista da web. Então, o RDF nasceu com o nome Resource Description Framework, e o próprio nome do RDF mostra como é que o RDF foi concebido. Então, vamos começar falando do seguinte, Resource. Resource é alguma coisa que vai ser descrita. Certo? Então, vamos pensar que o Resource poderia ser um livro. A vida dos dinossauros, por exemplo. Eu não sei quem fica insistindo em ficar botando exemplo de dinossauro. Por favor, vamos imaginar que esse é o meu recurso. É o que eu quero descrever. Então, no RDF você sempre parte de alguma coisa que você quer descrever. Então, e aí, você descreve esta coisa sempre com propriedades e valores. Então, recurso livro, vida dos dinossauros, propriedade, autor, valor, senhor Horácio. Propriedade, editora, edição. Data de publicação é essa aqui. Então, você tem sempre propriedades e valores associados ao recurso. O que significa isso, é fundamental no modelo RDF, que toda descrição RDF pode, em última instância, ser reduzida a um conjunto de triplas. Onde cada tripla tem o recurso, a propriedade e o valor. O recurso, a propriedade, o valor, o recurso. Mesmo que o recurso se repita nas várias propriedades que descrevem ele. triplas. Tanto que, uma área que muita gente pesquisou no passado, eu acho que ainda hoje em dia, talvez tenha gente trabalhando com isso, é transformar isso num banco de dados de triplas. Fazer um mega banco de dados de triplas. porque tudo em RDF você consegue reduzir a triplas. Recurso, propriedade e valor. Então, o nosso desafio em RDF é a representação dessas triplas. E como tudo que eu quiser fazer em RDF vai virar triplas recurso, propriedade e valor. Isso aqui também é chamado de... Eu coloquei sujeito, mas é muito mais assunto. é subject. Então, é muito mais assunto, predicado e objeto. Recurso, propriedade e valor também pode ser assunto, predicado e objeto. Então, por exemplo, aqui eu tenho recurso, vida dos dinossauros, propriedade, autor, valor, senhor Horácio. Então, isso pode ser livro. O livro, vida dos dinossauros, tem como autor o senhor Horácio. Então, a gente vai representando essas coisas sempre nessas triplas. O problema aqui a propriedade pode ser um recurso não. A propriedade pode, mas aí é um caso mais complexo. Por exemplo, se eu tenho autor, esse autor pode ser uma honra. Ele é uma honra. Tem que ser uma honra. Então, ele vai se tornar um recurso. A gente vai chegar nisso aí também. Ele vai se tornar um recurso também, mas aí já é um outro grafo. É uma espécie de grafo que você vê em uma outra dimensão. Está certo? mas sim, ele também é um recurso. De certa maneira. Mas, por enquanto, vamos focar só nesse grafo aqui. A gente tem um grafo direcionado e rotulado. Direcionado no sentido de que ele sempre vai do recurso, na aresta, sempre vai do recurso para o valor. E o rótulo da aresta é sempre a propriedade. Então, é recurso, propriedade e valor. Isso é um grafo. Então, o modelo por trás da RDF é um modelo de grafo. Estão acompanhando isso aí? Acompanhem porque esse negócio vai ficando mais e mais complexo. Bom, eu acho que é cedo demais. Bom, tem uma analogia entre propriedade mais valor com o atributo mais valor da orientação objeto. Certo? E a diferença é que na orientação objeto, é o objeto ou a classe que diz que atributos e valores ele tem. No RDF, a propriedade se associa ao recurso. Mas isso aí que a gente vai entrar depois. O que é o recurso, então? E isso é muito importante no RDF. O que é o recurso? Certo? O recurso é qualquer coisa que pode ser identificada através da web. Uma página, um livro, um carro, etc. Aqui tem uma coisa muito interessante que vocês têm que prestar atenção porque isso é talvez uma das coisas importantes que vocês entenderem. Você sempre acha que o que é um recurso tem que ter lá na internet um arquivinho ou alguma coisa ligada a ele, uma página web. Está certo? mas na web semântica a gente não é rigoroso nesse sentido. O que quer dizer com isso? Quer dizer assim, vamos supor que eu tenho uma empresa, certo? Tem uma empresa e eu tenho sei lá, um milhão de funcionários. Aí, eu quero agora criar uma descrição desses funcionários, mas eu quero usar a web semântica. Então, cada funcionário vai ser uma URI, concorda? Tem que ser um recurso, não é isso? Mas então eu preciso ter, sei lá, uma página web para cada funcionário, um arquivo PDF. O que seria isso? Eu não sou obrigado na web semântica, eu não sou obrigado a ter disponível lá no servidor um arquivo, um artefato, alguma coisa para cada URI. Certo? Porque não é esse o propósito. A URI, ela funciona como identificador único. Só. Pode ser que eu crie uma URI que não possa ser resolvida. O que é uma URI que não possa ser resolvida? Eu posso inventar uma técnica para criar uma URI para cada funcionário. Certo? Ah, mas o que acontece se eu pegar essa URI do funcionário e botar no navegador? Pode não acontecer nada, pode não existir nada naquele lugar. Porque eu só usei a técnica para identificar de forma única aquele funcionário da minha empresa. E ponto. Entendeu? É muito importante entender isso. Você então vai usar as arestas da RDF para fazer referência a um recurso. Certo? E uma coisa importante é você saber é que o que eu estou chamando de recurso pode ser também um elemento que está dentro de um documento. Então, se eu estou falando em XML, a URI que corresponde ao meu recurso, que é uma URI assim, pode ter se sustenido aqui. E isso, na verdade, não está representando esse documento inteiro. Está representando um elemento que está dentro do documento. Então, eu posso usar a ideia de URI para não me associar a um recurso inteiro, mas me associar a um pedaço de um recurso. É uma outra possibilidade. Usar URIs, então, elas não servem só para apontar para as coisas que estão na internet. Mas as URIs são esses identificadores únicos que vão permitir, por exemplo, que ao invés de, por exemplo, sei lá, eu estou me referindo a uma pessoa como o Sr. Horácio. Pode ser que esses dois nomes sejam a mesma pessoa ou não sejam. Aí a URI vai me ajudar. Por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe é que um e-mail é uma URI. Se você botar um prefixo meio to em um e-mail, isso aqui é uma URI. Então, eu poderia usar o e-mail para ser uma URI de uma pessoa. E isso me ajuda a desambiguar se, por exemplo, esses dois caras se referem ao mesmo cara. Ou, ao contrário. Se dois caras, então, isso desambiguaria esses dois, na verdade, representam o mesmo. Então, a URI me ajuda a fazer essa unificação. Certo? Ou, eu posso fazer o contrário. Eu posso querer dizer que eles não são de fato o mesmo cara. São dois caras diferentes, então eu tenho dois e-mails diferentes. Note, é muito importante dizer assim, a URI me dá esta possibilidade, mas ela não garante que vai acontecer isso. Ah, a senhora lá tem dois e-mails. Putz! bem, aí eu já tenho um problema. Mas existe a possibilidade se eu quiser aproveitar ela. Então, um exemplo disso é, por exemplo, a Wikipedia criou uma URI para Paris. Mesmo se Paris tem várias formas de escrever em várias línguas, se eu posso chamar de Cidade da Luz ou outras coisas, mesmo assim, para a Wikipedia, Paris só tem um URI. E acabou. Então, é a forma que a Wikipedia usa e que a DBPID por consequência usa para garantir que só tem um identificador para cada conceito lá dentro. Então, a URI pode cumprir esse papel de identificador unificado sem se importar muito com o que está sendo apontado. Como eu falei, naquele endereço pode não ter nem nada, se eu quiser. O mais importante é que ele é esse identificador unificado. Então, a URI vai fornecer subsídios para que eu possa ter um identificador para muitos recursos ou um recurso para muitos identificadores. Separar esses casos. Bom, então a gente falou o que é Resource. O RDF é uma linguagem de descrição, então eu falei sobre o description, que você usa recursos de propriedade de valor. E isso faz um framework, usando esse framework, você consegue imaginar o seguinte, o que eu tenho no final das contas em RDF? Eu tenho recursos como esse, que tem propriedades como publisher que tem um valor. Esse cara também pode ter um recurso, que também tem uma propriedade, que também tem um valor. Esse cara é outro recurso, que tem propriedade, que tem valor. Então, o que eu vou fazer? E é essa a visão da web semântica. Eu vou criar um grafo descritivo, certo? Onde uma coisa é descrita por uma propriedade de valor, que é descrita por outra coisa, que é assim. Então, eu vou interligando tudo nesse grafo, tá? E aí, basicamente, fazer consultas, fazer análises nessa web semântica, é navegar por esse grafo, certo? Então, o sujeito, que é o recurso, é identificado por uma RI. Mas o predicado, que é a propriedade, também vai ter que ser identificado por uma RI. e o objeto pode ou não ser identificado por uma RI. Então, significa o seguinte, em RDF, isso é sempre uma RI, porque é o recurso, mas isso também tem que ser sempre uma RI. Porque todas as propriedades, como eu vou mostrar para vocês, elas estarão presentes em esquemas RDF, onde você vai dizer quais são as propriedades que existem e que tipo de recursos elas podem ser usadas para descrever. Então, toda a propriedade no grafo tem que ter uma RI que identifica aquela propriedade. Aí, se podem criar, se as propriedades têm uma RI, por exemplo, creator, aqui é uma propriedade que tem uma RI, você fomenta a possibilidade de criar vocabulários controlados para essas propriedades. Por exemplo, o Dublin Core é um dos que fez isso. O Dublin Core é uma iniciativa que teve a ideia de pegar 15 propriedades mais usadas na área de bibliotecas digitais e criar um vocabulário para elas. Então, o que é o Dublin Core? É aquilo que eu falei. É aquele lugar central que define um vocabulário, certo? E que na hora que eu uso uma propriedade aqui, eu me referencio à propriedade que está no Dublin Core. então qualquer um em qualquer lugar do mundo vai saber que esse cara é o criador desse recurso. Aí entra a interoperabilidade semântica. Por que entra a interoperabilidade semântica? Eu sou uma máquina, certo? Eu entro aqui e eu começo a conversar com essa outra máquina, certo? Eu não sei nada sobre o que ela vai conversar comigo, mas ela me fala que esse cara é creator desse cara. Mas como é que eu sei que creator? Por quê? Porque ela está usando um vocabulário que nós máquinas compartilhamos, que é a Dublin Core, onde todos nós acordamos que creator é sempre quem cria alguma coisa. Então eu agora consigo fazer essas máquinas interoperarem a semântica de creator. Aí eu começo a ter interoperidade semântica. Oi? como é teu nome mesmo? Daniel. Daniel, essa é uma excelente pergunta. A gente vai chegar nesse ponto quando eu falar de ontologia. O problema da web semântica aí é um problema é o seguinte, a gente tem a diferença entre o universo aberto e o universo fechado. Um banco de dados é um universo fechado. O que é um universo fechado? Eu consigo fechar o universo de trabalho que eu tenho e consigo controlar a consistência daquilo. Certo? Bom, então eu posso chegar no banco de dados e dizer assim, olha, como você falou, o campo tal só pode ter o nome de uma pessoa. É uma chave estrangeira para o negócio estar cadastrado na bela pessoa. Então eu controlo a consistência do banco de dados relacional. E não entra nada ali que não atenda as minhas regras. Certo? Bom, isso é o universo fechado. A web semântica é o universo aberto. O que significa ser o universo aberto? Significa que como as pessoas podem linkar livremente as coisas, você pode ter inconsistência. Então você pode ter uma coisa que o cara botou aqui uma outra coisa que não tem nada a ver. Certo? para lidar com o universo aberto, a gente tem várias pesquisas e várias estratégias, tá certo? Primeiro, tem toda aquela parte, as camadas mais para cima, que vão querer que você prove o que você está falando, que vão querer que, quer dizer, vão tentar controlar a qualidade da informação ou como você garante que aquilo ali é uma informação que tem proveniência, tá? Então aí tem pesquisa na área de proveniência, depende de onde a informação veio, certo? Como eu checo a consistência daquela informação. Mas o fato é que não tem jeito. Ser no universo aberto significa que eu sempre estarei propenso a ter informações que não estão de acordo com o que eu estou definindo. é um efeito colateral, certo? Quer dizer, na verdade, o ataque todo vai ser como pegar essas informações e ter outros mecanismos para tentar garantir a qualidade dela de alguma maneira. É a parte de trust, exatamente. Como é que eu confio que isso é uma informação boa? Esse é um problema da web semântica, porque ele é um universo aberto. E não tem como não ser de outro jeito, porque se ela fosse fechada, ela não ia ser distribuída. Na hora que você distribui, você já tornou o negócio no universo aberto. Certo? O problema é se um cara desse morre, sai do ar. Tem esse problema. Se um cara desse morre, o que acontece? isso foi tudo e aí é o que vai lá e se acaba o limite e se tem mais só. Se isso evoluir muito, talvez, sei lá, se tem contas de uma só, um programismo, um pedido, sei lá, um salírio, e comprola o está de coletivo. Ah, não. Já tem umas iniciativas. Por exemplo, o PURL, que é uma base onde a gente usa para cadastrar. Eu vou mostrar aqui URIs permanentes, eles têm um contrato lá que aquilo vai existir o resto da vida. Se vai existir, eu não sei, mas pelo menos tem um esforço ali, um investimento, dinheiro para tentar manter isso. Mas você tem razão. O que a gente chama de links quebrados ou coisas que existem, e não é só isso, não. A gente está começando a seprando. Tem versão. As ontologias, elas vão mudar no tempo. Você pode mudar a sua visão. E aí, como é que você sabe se você está apontando para uma visão antiga, uma visão nova? Tem coisa para caramba para a gente pesquisar aí. Para vocês, se estiverem...